Olá pessoal, aqui é Kiki, bem-vindos ao meu canal. Como vocês veem o vídeo de hoje vai ser mais um tutorial e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o contorno do meu rosto, resumindo, como eu aplico certos produtos para deixar a minha cara com um aspecto mais definido e um aspecto assim mais magro. Graças a Deus eu por natureza já tenho um formato oval muito bonito e já tenho os contornos por si, só que infelizmente quando passo a base perco certos contornos, certas áreas que já estão definidas, então tenho que passar o contorno por cima ou tenho que passar o pó escuro e o highlight por cima para definir ainda muito mais a minha cara e para ficar com um aspecto muito bonito. E é isso pessoal, para quem quiser ver como eu faço o contorno do meu rosto é só ficar ligada e até já. Vou passar já para a aplicação da base e para esse vídeo eu vou usar essa base da Chanel e essa é a Perfection Lumiere e a minha referência é 64 Beige Umbre. Não sei quem vê assim. Uma base assim líquida. E eu vou fazer essa aplicação muito rápida para não perder mais tempo. Como vocês veem eu já tenho a base no rosto e eu normalmente não uso pó quando eu uso essa base da Chanel porque ela em si já deixa assim a cara com um aspecto saudável, assim com uns brilhozinhos e meio seco. Então é um acabamento perfeito. Agora eu vou usar o meu corretor de olheiras e para esse vídeo eu vou usar MAC Select Motion Cover NC42, desde assim, que é um corretor em líquido. E eu vou usar a ponta do meu dedo para espalhar muito bem, fazer com que ele assente muito bem na pele. Vou passar o pó muito rápido aqui nessas áreas onde eu meti o corretor de olheira para evitar que o produto escorrega e fazer também com que o corretor assente muito bem na pele. Então, eu vou só passar um bocadinho porque eu não gosto de passar muito nessas áreas do olho porque é uma área que eu tenho assim a pele muito seca. E para isso eu estou a usar este pó da Vich, este assim, é um pãozinho branco muito, muito fino e transparente. Agora eu vou só passar o pincel por cima para tirar o excesso do pó. Até este ponto do vídeo eu só já fiz a aplicação da base e fiz as minhas sobrancelhas. E para isso eu tenho o vídeo separado, tenho o vídeo a mostrar como eu faço as minhas sobrancelhas e tenho o vídeo também a mostrar como eu faço a minha rotina de base. E eu acho que eu vou deixar o link dos vídeos, os links dos vídeos em baixo e vocês vão poder ver. Porque este vídeo eu só preparei mesmo para fazer o contorno, para mostrar para vocês os produtos que eu uso e quais são os passos que eu sigo. Agora eu vou começar a fazer o contorno e a primeira coisa que eu vou aplicar é este pó e este é um bronze. Este é da MAC, é matte bronze. É um pó assim sem brilho, às vezes vem com um bocadinho de brilho, mas este que eu estou a usar hoje vem assim todo seco, opaco. E vou passar assim nas laterais da minha cara. Agora eu vou usar a Sleek Face Control Kit no tom médio. E este é um kit que vem com um iluminador e um pó assim desta cor. Este pó é de dois tons mais escuro que o tom da minha pele. Vou começar por aplicar este, este pó mais escuro. E vou aplicar naquelas áreas em que eu quero que menos se note, para deixar assim a cara com aspecto mais magro. Assim, a cegueira, o mesmo pó. Vou passar aqui embaixo, para deixar esta parte bem definida. Agora para aquelas pessoas que querem disfarçar o papo, eu vou usar um bocadinho de pó aqui embaixo. Eu também tenho aqui um topozinho chatinho e vou já fazer com que ele desapareça. Passar a cor mais escura aqui embaixo. Assim, a seguir aqui em cima. Como vocês veem eu estou a tentar fazer com que a minha cara tenha assim um formato oval perfeito. Porque eu em si já tenho um formato muito bonito. Então não preciso muito esforço. É só mesmo aplicar os produtos no sítio que eu quero que se realce mais o formato. Agora vou contornar o meu nariz para deixar assim com um aspecto mais definido e mais fininho. Vou começar primeiro aqui. E agora vou fazer aqui assim. E tem que ter muito cuidado. Porque se não for bem espalhado o produto, fica muito visível o contorno. E não é nada bonito. Agora o momento é deste lado. E eu aconselharia a usar este produto por camadas. Porque quando se usa muito, depois fica muito complicado para espalhar. Assim. Agora vou pegar o highlight. Assim, o iluminador. E vou passar só aqui. Porque é a área que eu quero que se note mais. Agora o iluminador vai fazer um contrastezinho. Com um produto mais escuro. E vai fazer com que as áreas onde forem iluminadas se note mais. E as áreas onde forem mais escurinhas se note menos. Assim. É a única área do meu nariz que eu gosto que se note aqui em cima. Agora com este pincel da Sigma e este é o F35. Vou usar o iluminador. E vou passar nas áreas em que eu quero que se note mais. Aqui em cima, nas maçãs do meu rosto. Aqui assim. Um bocadinho aqui na testa. Outro aqui assim no queixo. Aqui em cima. Agora vou passar aqui embaixo entre este osso e este contorno. Aqui assim. Vocês veem? Sim, praticamente já está. Agora vou só passar um bocadinho de blush para dar um bocadinho assim de cor. As bochechinhas para ficar com um aspecto mais saudável. Vou usar este blush da MAC, este é o Gingely. Este é um blush que eu uso praticamente para contornar, mas tem um bocadinho de cor. Já está. Agora vou usar um bocadinho de fix-plaz. Só para deixar a cara com aspecto mais natural. E para fazer com que os produtos se sentem muito bem na pele. Deixa secar. E já está. Como vocês veem, eu já tenho a cara toda, toda perfeita. O rosto bem contornado. Sim. E para vocês notarem muito a diferença, eu vou meter uma parte do vídeo sem contorno e outra parte com contorno. Vocês já vão poder ver. E eu acho que o contorno é uma magia que acontece no momento da maquiagem. Porque ele transforma completamente o seu rosto. Deixa com uma definição incrível e com um aspecto muito bonito. E também, entre aspas, faz-te perder uns quilinhos. Por exemplo, aqui nos papinhos. Desaparece um bocadinho o papo e fica assim com um queixo bem perfeito e bem definido. E é muito lindo de se ver. Sim, foi muito fácil de fazer. É só um bocadinho de paciência e aplicar os produtos certos nos sítios certos. E misturar muito bem para não deixar assim o produto bem visível na pele. E para esse vídeo é tudo. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.